Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchalian, hoje sozinho aqui no carro e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Antes da gente iniciar nosso bate-papo, dois pequenos convites, como sempre já, como todos os dias a gente faz. O primeiro é, se não está inscrito no canal ainda, se inscreve, compartilha a informação, multiplica a informação, não só se inscrever é importante, nesse botãozinho que tem aí embaixo e aqui do lado também, ou desse lado aqui, eu não sei, acho que é desse, se inscreve no canal e clica no sininho que aparece aí do lado também para você ser notificado todas as vezes que chegar um vídeo novo no canal, é muito importante isso. E se caiu de paraquedas agora, também acabou de chegar, se inscreve no canal que é bem legal. Segundo, o segundo convite é, eu quero falar hoje sobre incorporar dormindo, incorporar no sonho e nos leva a um outro assunto que é sonhos também. Te interessa esse assunto? Se te interessar, te convido a pegar uma carona comigo. Vamos lá? Pois bem, eu vou falar brevemente sobre sonhos com vocês, eu não sei qual é o costume, qual é o que vocês acreditam em cima dos sonhos, eu vou falar aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi nesse tempo todo aí. E aí já começo falando que se você tem aquele livro dos sonhos lá, não é muito, eu pelo menos não considero ele uma fonte tão confiável de informações, né? Mas eu vou explicar. Vamos lá, vamos classificar os sonhos. Então, o primeiro daquele sonho, que é o sonho da bobagem. O que eu quero dizer com isso? Ó, a gente, antes de dormir, a gente não costuma fazer uma higienização mental, né? A gente tá assistindo televisão, aí a gente tá assistindo da Atena, aí estamos assistindo o Jornal Nacional, com a política, com não sei o que, aí a gente acaba vendo algum filme do James Bond, não sei o que, que ele vai, atira, mata, não sei o que. Aí tá, aí você sonha que você pulou de paraquedas e indo paraquedas, o teu paraquedas não abriu, mas aí você lembrava que você voava, enquanto você voava, você dá pra tomar maçã pra comer, e aí nisso você foi ligar, mas aí a pessoa não te ouvia lá porque não tinha sinal. Também não, vira uma confusão, né? Uma coxa de retalhos esse sonho. E este tipo de sonho é, meu, é nada mais do que um sonho. É uma bobagem qualquer aí, a gente, o nosso subconsciente ele puxa, tá? Essas informações e transforma em sonho. Então esse acaba sendo até um sonho mais comum que tem. E não se preocupe. Então, se você sonhar que você tá meio voando, e que você de repente pousou num canguru e ele tá pulando, não se preocupe, isso não tem significado nenhum. Aí tem um segundo tipo de sonho, e de novo, sempre dentro daquilo que eu, Renato, estudei, daquilo que eu, Renato, acredito, daquilo que eu, Renato, acho que funciona. De novo, não sou dono da verdade absoluta, nem pretendo ser. É a minha verdade. O segundo sonho, o tipo de sonho é só que eles, quando a gente tem alguma recordação de alguma vida passada, normalmente esse tipo de sonho tenta passar pra gente algum recado, mostrar pra gente alguma coisa. Então, e são sonhos que são sempre meio parecidos. Tipo, você tá correndo de alguém, ou você tá correndo pra alguém, você tá andando sempre numa mesma rua, caminhando sempre por uma mesma... você tá vendo sempre o mesmo cenário. Esse tipo de sonho, no meu entendimento, pode ser algum tipo de recordação de vida passada. E aí cabe uma reflexão, quando você, se você tiver esse tipo de sonho, pô, toda vez eu sonho com isso, cada vez eu sonho que eu tô andando ali, e há umas casas que eu não conheço, coisa antiga, não sei o quê. Por exemplo, para e reflete um pouquinho sobre o que pode ser esse tipo de sonho, e que mensagem que esse sonho tenta te trazer. E o terceiro tipo de sonho que eu quero falar, esse é legal pra caramba, porque esse é o sonho que a gente pode subdividir, mas eu vou falar como se fosse uma coisa só, que é a projeção astral. Esse tipo de sonho, quem é médium, quem tem uma mediunidade desenvolvida, quem tem essa mediunidade mais aflorada, mais afinizada com o plano espiritual, pode ser que tenha bastante esse tipo de sonho. Então, na projeção astral, o que que é? É quando nós, nosso espírito em desdobramento, vai fazer algumas coisas no plano espiritual, ou mesmo no plano terreno, e nós temos essa informação depois, isso fica pra gente. Pode ser que a gente, já aconteceu com você, com certeza, né, meu irmão, de você acordar lembrando de um sonho inteirinho, nossa, que legal, caramba, vixe, da meia hora você esqueceu do sonho. Já aconteceu? Pois é. Então, a projeção astral, ela é isso, e é bacana, às vezes, você acordar com isso muito, escreve rapidinho, pra você lembrar depois, pra você saber. Enfim, então, na projeção astral, é quando a gente sai, até, inclusive, pra ajudar amigos espirituais, mentores, em trabalhos que estão realizados, a gente vai junto. ou, a gente vai dar, talvez, um passeio, em algum plano espiritual, às vezes, alguma entidade, nos traz alguma mensagem, via desdobramento, ela leva a gente, pra mostrar alguma coisa, que a gente precisa ver, precisa conhecer, precisa entender. A Silvana, já teve uma projeção astral, que foi linda, cara. se ela deixar, depois eu conto. E, e nessa projeção astral, já aconteceu com vocês, também, de sonharem, que, isso promete de incorporação, tá? Você já sonhou, que você estava incorporado, e a tua entidade, estava trabalhando em alguma coisa? Já teve esse sonho? Eu, particularmente, já, várias vezes. Várias, várias vezes. O sonho, que eu estou com a roupa branca, que está lá, a minha entidade trabalhando, a entidade que trabalha comigo. Né? E, pelo que eu lembro, agora aqui pensando, sempre foi com o meu caboclo, o caboclo que trabalha comigo, que me acompanha, o dono da minha, da minha coroa. Direto. Eu estou de branco, eu estou em algum lugar, ou eu estou em algum, campo santo, ou eu estou nas matas, é sempre assim, ou eu estou na praia, e o sonho que eu estou incorporado com ele, ele está fazendo um monte de coisa, e eu estou, de fato, ali, eu sou um espectador. O que será que é esse tipo de sonho? Também vou basear a minha resposta, naquilo que eu estudei, e no que é a minha verdade. de fato, a gente está incorporado. Tá? E por que? A gente, o que ele precisa incorporar na gente, naquele momento, para fazer alguma coisa? É muito simples, porque, mesmo dormindo, mesmo, ali, no estado de consciência, alteradíssimo, que a gente está dormindo, ele utiliza da nossa energia vital, da nossa matéria, daquilo que, desta densidade, que ele não tem mais, por se tratar de um espírito, para realizar alguns trabalhos, mesmo que de forma, indireta, digamos assim, então sim, é muito, se você sonha com isso, saiba que a tua entidade, está trabalhando sim, em você naquele momento, saiba que você, de fato, está incorporado naquele momento, que a tua entidade, está trazendo coisas, para você naquele momento, muitas vezes, ela usa esse momento, para te trazer, alguma mensagem, que ela não consegue trazer, quando incorporada, durante a sessão, muitas vezes, porque imagina o seguinte, você está na sessão, mas de repente, a sessão está correndo, e você já é um médium, de consulta ali, a tua entidade, sei lá, teve 10 consultas no dia, pô, não conseguiu bater um papo, com você, não conseguiu conversar, nadinha com você, então, às vezes ela usa esse momento, para te trazer, alguma mensagem, alguma orientação, né, mas de novo, o principal é, ela utiliza, da tua energia vital, do teu fluido vital, da densidade, que nós temos aqui na terra, para que ela consiga, no plano espiritual, realizar alguns trabalhos, tá, e a sensação, da incorporação, ela, ou é muito semelhante, a do nosso dia a dia, ou ela acaba sendo, até uma coisa mais forte, eu, eu, de ter sonho, de ter sonho, de estar incomprado, eu falar, caramba, eu não consigo, não consigo fazer nada, não consigo levantar um braço, então, se você tiver esse sonho, fua, deixa acontecer, ah, eu não consigo, fechar o olho, ótimo, deixa o sonho acontecer, pode acontecer, de você ter ciência, que é um sonho, deixa acontecer, e, e, eu recordo, até o último sonho, que eu tive, foi semana passada, nesse sentido, eu não recordo, de quase nada, do momento em si, mas, eu recordo, nitidamente, ao final, dele, tá, ali, já se despedindo, pra, pra, pra ir embora, pro plano astral, e, ao meu lado, ao meu lado, de branco, estava a minha avó, a minha avó, pra quem não sabe, assista o vídeo, que eu conto a minha história, da Umbanda, dentro da Umbanda, minha avó, que é, foi a minha dirigente espiritual, foi quem me apresentou, pra Umbanda, e assim, e que é a minha referência, na religião, ela tava lá, de branco, sem guia nenhuma, no pescoço, e aí, o caboclo foi, cumprimentou ela, inclusive, e virou pra, pra ir embora, então assim, eu não sei o que aconteceu antes, mas eu sou louco, pra saber, mas, se for do meu merecimento, um dia eu sa, um dia eu saberei, se não for, tudo bem, o que importa, é que eu sei que eles estavam trabalhando, então, dá pra incorporar dormindo? Dá, lógico que dá, mas não incorporar, de, fisicamente, de estar na cama, incorporado, e dormindo, e bradando, a gente teria que falar, de sonambulismo, mas aí, é um outro assunto, pra um outro vídeo, porque sonambulismo, muitas vezes, é um tipo de mediunidade, então, se você, por acaso, meu irmão, sonhar, que você tá incorporado, a chance de você, realmente, ter estado incorporado, é muito grande, então, se permita, quando tiver esse sonho, não ache estranho, não tente bloquear, também, mesmo, dormindo, a gente tem esses, esses repentes, né, não, nossa, que coisa estranha, deixa eu voltar, né, então, permita acontecer, deixa fluir, inclusive, uma dica importante, quer dizer, dica, eu faço, né, servir pra, pra vocês, todas as noites, quando, quando eu vou deitar, ou quando eu vou dormir, eu sempre peço, nas minhas orações, eu sempre me coloco, à disposição, do plano astral, pra trabalhar, né, se eu puder, auxiliar em alguma coisa, durante o meu sono, que eu auxilie, que eu seja útil, e costuma, funcionar, acho, né, já que, tantas vezes, eu já tive esse tipo de sonho, não é uma coisa assim, então, como, ah, todo dia, não, não é todo dia, eventualmente, quando necessário, né, lembrando que incorporação, não é, não é bobagem, né, eu vou incorporar agora, o preto velho, pra ele tomar um café, não, não é assim que funciona, eles estão trabalhando, lá no plano astral também, tá, então, se você sonhar, que está incorporado, permita esta incorporação, sinta esta incorporação, você vai sentir, todos os efeitos físicos, da incorporação, é muito comum isso, tá, eu mesmo, todas as vezes, como eu já disse, sinto bem a incorporação, é uma delícia, o que, aliás, outro dia, me pediram pra falar, sobre sensações, da incorporação, acho que é um tema legal, da gente bater um papo, né, enfim, mas sobre sonho, e sobre, incorporar dormindo, o que eu tinha, pra falar, é isso, então, se por acaso, achou útil, esse vídeo, curte, comenta, compartilha ele, tá, é, é importante, nós termos, esse engajamento, a gente ter essa, essa vontade, de levar a informação, porque a gente, multiplica isso, tá, de novo, você, umbandista, não tenha vergonha, de dizer, que é umbandista, e de compartilhar, coisas umbandistas, nas suas redes sociais, tá, isso, já passou, desse tempo, tá, a gente acabou, de vir, de uma redação do Enem, de intolerância religiosa, não cabe mais isso, no estado laico, em que vivemos, tá, então, é importante que você, compartilhe, e faça, esse aqui é o Devaneios, mas a família, Devaneios, somos todos nós, sou eu aqui que falo, pra vocês, são, todos vocês aí, que sugerem temas, pra gente, nos mandam perguntas, e eu me sinto muito honrado, com todas as perguntas, que a gente recebe, então, tenha orgulho de falar, de dizer que você, é da família, Devaneios, você é, um divagador, ou uma divagadora, e isso, te faz, pelo menos pensar, não aceitar, verdades absolutas, tudo tem uma explicação, por isso, divagamos, nos nossos pensamentos, tá certo? Então é isso, é, é, na descrição do vídeo, os links de sempre, tá tendo o curso, de desobsessão, no PSU EAD, então vai estar lá, vou deixar o, o linkzinho, e tal, enfim, tá tudo lá, vai lá, dá uma olhadinha, interage, com a tela da descrição, tá bom? Irmão, carona chegando ao final, vou te deixar aqui no viaduto, nos encontramos, logo mais, provavelmente amanhã, né, com algum vídeo, novo, com algum tema diferente, que a gente vá, bater um papo, tá certo? Irmão, então um grande abraço, para você, minha gratidão, meu axé, meu saravá, tudo de melhor, sempre, um grande abraço.